A direita vem a fã e vai na filha! Travou nossos Deus, prazer em Deus Estar aqui nessa noite com todos vocês A gente quer convidar todos vocês agora pra adorar o nosso Deus junto com a gente A gente quer convidar todo mundo a se colocar de pé um pouquinho aí Porque o nosso Deus merece o meu melhor e o seu melhor, tá certo? E é o seguinte, agora eu peço pra mim o seu povo de Deus com a gente Só quem tá feliz com Jesus aí Pois que os veinteiros tão chegando Dizendo que Jesus é bom, chega a você Sim! Nada existe, nem se pode alcançar É uma estrada sem saída, sem destino pra chegar O amor é bom de Deus e o mundo ele fechou Carregando aquela cruz, Deus pecados perdoou Carregando aquela cruz, Deus pecados perdoou O amor não tem fronteira, tem barreiras para amar Carregando aquela cruz, Deus pecados perdoou Esta vida sem amor, é viver sem ter a luz E este amor só tem um nome, este nome é Jesus E este amor só tem nome, este nome é Jesus Jesus é bom, e é bom demais E eu estou feliz, e eu tenho paz Jesus é bom, e é bom demais E eu estou feliz, e eu tenho paz Jesus é bom, e é bom demais E eu estou feliz, e eu tenho paz Um amor só tem confesos Tem barreiras para amar E eu estou feliz, e eu tenho paz Esta vida sem amor, é viver sem ter a luz E este amor só tem um nome, este nome é Jesus E este amor só tem um nome, este nome é Jesus Jesus é bom, e é bom demais E eu estou feliz, e eu tenho paz Jesus é bom, e é bom demais Seu amor nos fortalece, e eu tenho paz Jesus é bom, e é bom demais E eu estou feliz, e eu tenho paz Sim, Jesus é bom, e é bom demais Seu amor nos fortalece, e eu tenho paz Amém Amém